Fala galerinha do Youtube, beleza? Então aqui de volta com mais um vídeo de Clash Royale E aí a gente conseguiu o príncipe É aquele aqui, conseguimos o príncipe, a Valkyria Acho que sou É, eu sou E agora a gente tava batalhando agora há pouco Na batalha de clã Isso, batalha de clã aí ó Vamos entrar em uma, vamos ver se alguém aceita Tem 14 pessoas online Se vocês quiserem entrar, é BR Mania Dá pra ver ali em cima Partiu, tá batalha É, provavelmente a gente vai perder Aí tá o deck do colega nosso E agora a gente tá indo jogar E eu fico em silêncio por causa que Nossa mano, que bicho que é esse? Hein? Que bicho que é esse? Sei lá véi Será que é a evolução do dragão infernal? Não Não sei Então não sei não Nossa galera, de lá nós já levamos uma torre E ele já levou uma torre nossa Nossa galera, eles usaram Ele já levou um... Ai, não Eles tinham acabado de usar aqui o... Manda valquírio aqui né Que daí pega os esqueletinhos e ó Leva todo mundo embora Passa peixeira What the fuck mano Nossa cara É galera, nós foi humilhado Quase que a gente ganha Nossa É, a gente perdeu Pelo menos conseguiu uma coroa Vamos ver se dá pra abrir aquele baú Eu esqueci o nome do baú, gente Peraí, 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 peraí Peraí, peraí Baú do clã É, baú do clã Vamos ver quanto falta colete coroas com seu clã Para ganhar mais prêmios Peraí, falta quatro coroas Vamos jogar Não, não tem nada a ver com isso Entra aqui Baú Falta quatro coroas Eu vou... Não mano, você precisa ajudar seu clã Que daí vem uma carta rara e outras... E um monte Ah tá Então, mais uma vez, a gente vai jogar em dupla Só que dessa vez é eu que vou jogar A primeira, quem tava jogando era o meu... Era o meu primo E dessa vez... Eu não sei... Tem quantas pessoas online? Treze Treze pessoas Então, bora jogar Gente, eu queria saber Vocês acham essa arena bonitinha? Eu acho Olha lá O cara já começa mandando uma peca, né? Hum, eu tô precisando de uma peca Boa Ele tem muita carta boa Eu vou mandar uma flecha Que eu acho que vai pegar Hum... E agora, o que vocês falaram? Galera, tem outro primo nosso Que tá rindo aqui Não sei de que E depois eles vão me contar Por que que você tá rindo Peraí Que... Ah não Os esqueletinhos até que é fraco O que que você tá falando? Peraí Manda o baby É, o baby drago A gente não fala bebê, não É baby Porque nós é brasileiro Ê... O brasileiro fala baby Não bebê É, primeiro... Primeiro fala tema Ah, tá Você devia ter mandado o príncipe Do outro lado É, porque tá vindo uma peca, né? A gente tá arrematou aqui, gente Preocupa não Não é tendência Agora a gente... Cala a boca, menino Agora a gente tá jogando aqui... Nossa senhora Quantas vezes eu já falei isso? Agora O cara tem um... Como é que chama o nome desse golpe? Gelo O golpe tem... O cara tem um gelo Ó É, a gente... Nossa, falta pouco pra eles... Pra eles... Nossa, mano O balão Balão, mano Balão é apelação Rimou O ruim é que... Quando a gente... É, galera Acaba com o balão Ele solta uma bomba Nossa, mano A princesa Ah, matou Eles tem mago de fogo Ah, pequinho aqui do outro lado E tem um... Bicho aqui Que nós não sabemos o nome, não E nós vai perder É, gente Nós não é bom Senhora Que coça Agora a gente... Nossa, salvou a gente Que bicho que é esse? É o lançador Tem um lançador de pedra aqui agora Peraí Peraí Ele enviou... Ah, ô Peraí Nós conseguimos perder Porque nós é ruim Normal Normal É Um lançador de pedra Vai, peraí, gente Agora meus primos Estão discutindo aqui Quem que vai jogar Próximo vídeo O quê? Próximo vídeo Ih, gente Não Ih Ai Deixa aí o like E se inscreva no canal Tchau pra vocês Tchau o quê, meu filho? Vai ter outra batalha